Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Meu nome é Karina, pra quem não me conhece é um prazer estar aqui com vocês e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o nosso novo tour regular. A gente vai estar divulgando pra vocês, eu já falei que a gente ia começar a trabalhar com tour regular e tudo isso, mas eu quero contar pra vocês um pouco sobre esses roteiros, né? Pra que vocês possam ter aí uma perspectiva do que a gente tá começando a trabalhar. Isso tá sendo recém divulgado, a gente não tem muita gente ainda com essa informação, como vocês que já conhecem a gente sabem que o nosso trabalho é um trabalho mais focado em personificação, a gente vai abrir um leque pra fazer tour regular até oito pessoas, ou seja, tour em grupo pequeno até oito pessoas e a partir de quatro pessoas esse tour já sai. Então vai ser um modelo de negócio que vai estar ampliando o leque entre um dos projetos que a gente tá fazendo, além do que a gente já faz há muito tempo com qualidade, com um formato aí bem bacana. Então eu vou contar pra vocês, a gente vai estar fazendo de segunda a sábado, abrindo isso pra grupos, a ideia é que a gente tenha coisas paralelas, tanto tour personalizado, privado, focado em qualidade, tours mais específicos, seja criados pra famílias, ou seja, criado pra grupos de amigos, vinhedos e coisas assim, ou gastronômico, ou efetivamente um tour regular com coisas importantes ao redor de Santiago, eu diria que vendíveis, coisas que são bem comuns, mas ao mesmo tempo com a qualidade que vocês sabem que a gente tem, né? Então vamos lá, eu vou pegar minha colinha, que é a minha planilha de flyer pros tours regulares. A gente, o que vai colocar hoje pra vocês aqui, gente, é, eu não vou estar falando, minha ideia não é estar falando de preço, nem nada disso. Eu quero colocar pra vocês o porquê da gente fazer as coisas dessa forma, que dia que vai ser cada coisa, pra que vocês possam entender o nosso formato de trabalho, trabalho, e eu digo isso porque, obviamente, existe uma competitividade enorme no mercado, e a gente quer uma coisa com sentido mais sustentável, com o que a gente acredita, né? Então, efetivamente, a ideia é essa, pra que vocês possam entender o que a gente vai estar fazendo. Então, no nosso tour regular, até oito pessoas, de grupos pequenos, ele vai funcionar da seguinte forma. A gente vai começar na segunda-feira com um tour que é um dos vinhedos mais importantes do mundo, entre os cem melhores do mundo, que é uma vinha que se chama Casas del Bosque. Por que que eu escolhi fazer o tour regular pra Casas del Bosque? Porque é um lugar onde muitas pessoas pessoas têm vontade de ir, não é assim tão fácil pra ir, entre aspas, de transporte público como, por exemplo, uma Cozinha Macu, que tá dentro do Santiago, acesso é super fácil. E justamente essa é a ideia, poder ajudar o passageiro a ter um tour importante, num vinhedo específico, muito reconhecido, e ao mesmo tempo, uma coisa que a gente possa, obviamente, entregar uma qualidade pro cliente, de alguma coisa que é topíssima, espetacular. O nosso tour, ele vai ter seis horas, ou seja, a ideia é sair de Santiago, em aproximadamente uma hora, tá em Casas Blanca, chega a fazer Casas del Bosque, o tempo de retirar as pessoas nos hotéis vai ser relativamente curto, por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com grupos de oito pessoas, então, obviamente, que isso tenha aí uma margem, dependendo do que, do hotel que a pessoa tiver, então, pega o primeiro hotel, o segundo hotel, ou terceiro hotel, máximo, não acredito que a gente tenha mais do que isso, e provavelmente, vai pro tour, esse tour vai estar incluído, o tour básico, que não é qualquer coisa, faz a visita na bodega, faz a visita nos jardins, tem a degustação, e vai ter um tempinho aí. Se a pessoa quiser, de repente, sentar, tomar um vinho a mais, comer alguma coisa no restaurante, dentro do tempo que a gente vai estipular pra voltar pra Santiago, beleza, nenhum problema, tá? É um tour half day, a ideia é que esse tour seja um tour, sim, de aproximadamente seis horas, não é um half day corrido, desesperado, senão que uma coisa que as pessoas possam desfrutar desse tour, e fazer o passeio de acordo com o que corresponde, e voltar pra Santiago, e fazer alguma coisa que seja interessante ainda pra vocês no período da tarde. Por que que eu sempre sugiro fazer os vinhedos de manhã? Porque de tarde você tem um maior aproveitamento da cidade, ainda mais agora, por exemplo, que a gente tá com o horário de verão, a noite é lá pras oito e meia, nove da noite, dependendo do mês, né? Então, você volta de Casa Blanca, a gente pode ajudar o cliente a ficar em algum lugar específico, estando na rota, nenhum problema, e a gente faz muito isso, ajuda muito o cliente, às vezes, de repente, a gente faz reservas em restaurantes, a gente vai ajudando uma série de coisas, porque a gente entende que isso é parte de, parte importante de. E aí a gente ajuda vocês nesse sentido, se alguém quiser ficar em determinado lugar, estando na rota, nenhum problema. Uma vez que a gente termina isso, por exemplo, se vocês quiserem ficar no Sky Costaneira, pra poder terminar e fazer um, almoçar no shopping, subir, de repente, se não quiserem almoçar em Casas de Bosque, subir no shopping, almoçar, e subir depois pra ver o Sky Costaneira, beleza, maravilhoso. Vocês podem também terminar o tour no hotel, nenhum problema, tá? Esse é um tour que vai ser feito na segunda-feira. Na terça-feira, a gente vai colocar um tour que é classi, 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 classico, que é Vinha da Mava Paraíso. Agora, eu vou contar pra vocês o seguinte, nossa forma de fazer Vinha da Mava Paraíso, ela é um pouco diferente, porque primeiro a gente consegue entregar muita informação, eu acho muito importante começar o tour de Vinha da Mava Paraíso por Vinha del Mar, porque na minha concepção, Vinha del Mar é uma cidade que a gente diria, é tranquila, é gostosa pra fazer de manhã, a gente vai ter três pontos principais nesse tour regular, porque vocês têm que pensar que a gente tem que pegar os hotéis, depois ir pra Vinha del Mar e maximizar o máximo possível esse tour, fazer os pontos principais e daí ir pra Vão Paraíso. Em Vão Paraíso, a ideia é fazer com que o passageiro tenha a... a gente vai entrar em contato com esse grupo, vai conversar com o grupo, vai entender o que é um formato pra poder sugerir um restaurante, a gente não é obrigado a almoçar, obviamente a gente entende que é uma coisa importante, mas se alguém quiser comer uma empanada e alguém quiser almoçar, a gente vai entrar num acordo, num consenso, pra que todo o grupo possa aproveitar. A gente faz muito restaurantes, restaurantes diferentes, mas pouco comuns aos restaurantes mais de turistão, mas como a gente vai estar com o grupo, a gente tem que ver uma coisa que seja adequada pra todo o grupo, então aí a gente vai encontrar um lugar o melhor possível dentro das características do grupo, pra que vocês possam aproveitar e desfrutar a comida de mar, entender esse território de forma gastronômica, que vocês sabem que a gente trabalha muito enfocado no tour, com referência à cultura e gastronomia chilena, à cultura chilena, então pra vocês poderem aproveitar isso de forma espetacular. E aí, vamos pra Valparaíso, fazemos as coisas principais em Valparaíso, Serra Olegre, Serra Concepcion, Valparaíso é uma cidade espetacular, maravilhosa, eu sempre digo Valparaíso bem feito, é um negócio sim, sem comparação, é muito diferente, e a ideia é justamente essa, uma pincelada das duas cidades. E por que a gente faz Valparaíso de tarde, depois do almoço, meio perto da hora do almoço, porque a ideia é mostrar a cidade no seu ápice, com vida, com movimento, com gente, com as coisas funcionando, porque quando vai muito cedo pra Valparaíso, tá tudo fechado. E eu acho que quando a gente vê a cidade dormindo, praticamente, não tem a magia de entender Valparaíso, como ela efetivamente tem todo o seu potencial. Então, a ideia é mostrar esse Valparaíso dessa forma, colocando as coisas mais importantes, e voltando pra Santiago, num horário legal, pra que vocês possam chegar em Santiago, lá pra seis da tarde, mais ou menos, e fazer outras coisas, e se programar, e descansar, e tudo mais. É um tour corrido, no sentido de que tem muita coisa pra mostrar, mas é um tour que a gente vai fazer no nosso ritmo, no ritmo da escapada, no ritmo suave, um ritmo, eu diria, leve. Em alguns momentos, a gente vai estar guiando isso pessoalmente, em alguns momentos, a gente vai estar com a equipe trabalhando com vocês. Pensa que a gente está num momento de expansão. Então, a gente já está trabalhando dessa forma já há dois anos, bem forte, com grupos de equipes que trabalham apoiando a gente. Então, a ideia é que esses tours regulares, se eu não tiver nada pra fazer com o meu sócio, o Sebastião, a gente atende esse grupo, se a gente tiver alguma coisa já fechada, privada, ou algum outro tour que já tenha sido vendido, a gente vai trabalhar com a equipe pra poder receber vocês, tá? Mas sempre nessa mentalidade de um bom tour, qualidade, experiência, dentro, obviamente, do que é a possibilidade de fazer um tour regular com oito pessoas. E, gente, não se compara um grupo pequeno com um grupo de vinte, trinta pessoas. Eu digo isso de carteirinha, porque eu sou guia de profissão há vinte e seis anos e eu trabalhei com grupos grandes toda a minha vida. Ou seja, a gente está guiando um grupo com vinte, trinta pessoas e está guiando um grupo com quatro, seis, cinco, oito, não se compara. E é muito diferente o aproveitamento desse grupo, o aproveitamento do tour, a integração das pessoas, é um negócio, assim, que não tem nem porquê. Agora, óbvio, quando é um privado, mais ainda, leva mais ainda a experiência do cliente, né? Porque a gente vai em pontos específicos que o cliente quer fazer, tá? Então, os tours regulares têm uma rota estabelecida, que, obviamente, a gente tem que cumprir, porque a ideia é fazer com que seja uma coisa legal pra todo mundo, mas também com a característica da escapada, de qualidade, de foco em personificação, no sentido da gente estar entregando o melhor, fazendo as coisas bem, não estar fazendo tudo corrido, não obrigando ninguém a nada em determinadas situações, tá? Depois, o que mais a gente tem a ver, isso vai ser na terça-feira minha, na quarta-feira, a gente vai estar com um tour regular pra Carrón del Maipo, Embalse e Gesso, eu tô falando de primavera, verão, tá? Porque o Embalse e Gesso no outono e inverno a gente não faz, porque tá fechado pelo governo o Embalse. E, gente, pra explicar um pouco aqui que é super e super importante, a questão do Carrón del Maipo, o Carrón del Maipo é um canyon enorme, nesse canyon tem várias coisas, tem o Embalse e Gesso, tem termas de colina, tem setores de vilas, várias vilas que vão passando, um caminho é doido, o outro lado, assim, tem vários setores importantíssimos, tá? Muito turismo de aventura, a gente tá focado num tour, eu diria, mais tradicional, mais convencional, não é um tour perigoso, mas é um tour que sim, sobe a cordilheira, que tem condições complexas, então, a gente tem que estar sempre dentro das regras do governo, no sentido, se o caminho tá fechado, não pode aceder, não pode aceder, e se a gente tiver que fazer alguma inversão disso por segurança, vai ser por segurança. Agora, por que que eu tô falando isso? Porque de repente tem um aluvião, cai um monte de pedra, o caminho tá fechado, entendeu? E aí se inverte o tour e faz uma coisa que é segura pra que vocês possam tá cumprindo e fazendo o tour de acordo com o que corresponde. Mas o Embalse e Gesso só se acede na primavera e no verão, tá? Desde que as condições estejam impecáveis. E aí, o que que a gente procura fazer? Vai até o Embalse, mostra o Embalse, que o Embalse é uma represa maravilhosa, linda, espetacular, com uma água, um azul turquesa, assim, meio esverdeado, um negócio fenomenal. e disso, a gente resgata, volta pras vilas, faz uma parada pra almoço, num lugar típico, num lugar bacana, e aí volta a refrisar, a gente não vai obrigar ninguém a nada, a gente vai conversar com vocês, ver o que que é ideal pro grupo, se a gente vai almoçar e comer um restaurante típico que tem empanada, que tem a pastel de choclo, ou se vocês preferem um outro restaurante, a gente vai entrar num acordo, dentro do que é possível, eu sempre digo, a gente tem que cuidar todo mundo, o cliente, a pessoa que tá guiando, a pessoa que tá dirigindo, ou seja, toda a equipe junto com vocês, pra que possa ser bom, e seja interessante pra todo mundo, tá? Dentro disso, a partir de quarta-feira, a gente tem, na quinta-feira, um tour que é maravilhoso também, que é Isla Negra com Algarrobo. Agora, gente, o que que eu vou falar pra vocês? Comumente se vende Isla Negra, um do Haga, é... Algarrobo, tá? Algarrobo, pra vocês entenderem, é uma vila, uma praia, um setor de veraneio, ou seja, é uma cidade de frente ao mar, uma vila de frente ao mar, Isla Negra é um museu, é um museu importantíssimo, uma das casas do Pablo Neruda, a casa mais bonita do Pablo Neruda, no sentido de paisagem, posicionamento e tal, ele tem três, a Chascona, a Sebastiana e a Isla Negra, e aí a ideia é fazer a Isla Negra com calma, sabe, tranquilo, a gente não, nesse dia, nesse tour regular, a gente não vai colocar nenhum vinhedo, porque o vinhedo tá relacionado com tours mais personalizados, não de grupo, e aí, esse dia a gente vai fazer o Arrobo com calma, e isso é muito importante, porque vocês vão poder conhecer melhor, não vai ser aquela correria, fazendo as coisas de qualquer jeito, e aí almoça num restaurante de acordo com o que vocês quiserem, se o grupo quiser almoçar dentro de um restaurante que tá no condomínio São Alfonso Del Mar, a gente pode fazer essa reserva, ou se quiser almoçar num restaurante que estiver fora, a gente pode fazer reserva, normalmente o pessoal quer almoçar num restaurante que tá dentro do condomínio, tem dois, na minha opinião, um é muito bom, o outro é mais ou menos, e aí a gente sempre vai focar no que é bom, e vai fazer o que é mais adequado pro grupo, cumprir esse tour, voltar pra Santiago, tá, é um tour lindo, de paisagem, gostoso, interessante, e vale muito a pena, tá ok? Depois disso, a gente tá na quarta-feira, não, perdão, quinta-feira, na sexta-feira a gente volta a fazer um tour de cordilheira, desculpa, um tour de cordilheira, que é Portilho Laguna da Linca, então em Bolsa de Ajeição a gente vai em direção ao sul, Carro del Maipo, o Portilho Laguna da Linca vai em direção ao norte, como quem vai pra Mendonça, cruza o caminho Caracóis, cruza um setor importantíssimo de produção de frutas, de parreiras, de vinhedos e tal, e chega lá na Laguna da Linca, quando não é inverno a gente pode aceder a lagoa, vai até lá embaixo, vê, tira foto, aquelas coisas maravilhosas, a lagoa da Linca, a lagoa da Linca, gente, é muito parecida com o Embalse, inclusive algumas fotos, você vê assim, um enquadrado da foto, sem estar mostrando muita coisa, é praticamente a mesma paisagem, a diferença é que o Embalse é gigante, é uma represa, e a lagoa é natural, então é um negócio um pouquinho mais, como pequenininho, mais acolhedor, né, mas é um negócio maravilhoso, paisagem incrível, é uma rota importantíssima, com muita história, a gente vai beirando o Rio Concavo, então assim, a nível de paisagem é maravilhoso, tá, é um tour full day também, Laguna da Linca, Portilho e Laguna da Linca também é full day, a gente em Portilho vai até 2.800 metros de altitude sobre o nível do mar, praticamente na divisa do Chile com a Argentina, e no tour de Embalseger, isso com a Ronda de Maipa, a gente vai 2.500 metros de altitude sobre o nível do mar, então tem que ver coisas de saúde, isso é importante, vocês vão à altitude, tá, outra coisa gente, essa questão, que também é legal, roupa adequada, sempre roupa adequada, sapato confortável, roupa cômoda, e de acordo com a estação, de manhã, normalmente tá fresquinho, depois vai esquentando demais, depois volta a ficar fresquinho, então tem que ver tudo isso, tá, a gente deixou pro sábado, um tour, que na verdade são dois tours, um half day, city tour, ou com titoro, city tour ou com titoro, então um half day de manhã, um half day à tarde, eu sempre sugiro começar pela vinícola, porque você tem maior liberdade, e menos complicado, e a gente sugere sempre fazer esse tito no fim de semana, porque é mais tranquilo, porque durante a semana, fazer esse tito em Santiago Centro é loucura, então a gente deixou fixo, esse dia de sábado, se quiser fazer as duas coisas, dá pra fazer, por exemplo, pega o tour da com titoro de manhã, faz o tito de tarde, ou vice-versa, tá, esses são os tours que a gente vai estar vendendo pelo regular, os tours personalizados, vocês já sabem que a gente pode fazer tudo o que vocês quiserem, com a diferença, que o tour regular a gente vai estar controlando aí os tempos, vai estar ajustando bem os interesses do grupo como um todo, sempre vai ter o nosso cuidado, o nosso carinho, agora, o tour privado, o tour mais personalizado, gente, abre a mente, e é assim, espetacular, no sentido de a gente poder jogar, e brincar com o que vocês quiserem fazer, então, o regular, que é o tour em grupo, small groups, até oito pessoas, aí, se tiver quatro pessoas, já sai esse tour, então, beleza, sem grandes problemas, tá, formas de pagamento, a gente tem uma forma de pagamento específica, a gente vai estar conversando com todo mundo, tá averiguando, vendo o que a gente pode ajudar, como a gente pode proceder, a gente paga imposto, paga boleto, tem toda essa coisa de, a parte, como eu diria, regular, né, porque a gente é uma empresa regulada, tem tudo isso, então, gente, só vem, vocês vão achar o máximo, a gente tem uma equipe, assim, maravilhosa, que tá muito focada em fazer as coisas, com qualidade, e quem quiser, perguntar sobre os tours personalizados, a gente tem, de Mara Cordilheira, um montão de coisa pra fazer legal, e a gente tem, enfoque em, enogastronomia, tour gastronômico, vinhedos específicos, tours específicos, ou seja, a gente tem uma flexibilidade, aí, muito legal, essa visão de fazer as coisas, bem que pra mim, e pro Seba, é bastante importante, a gente tá, já, há oito anos, trabalhando, eu, como guia, 26, o Seba como chefe, há vários anos, os tours regulares, a gente não vai colocar gastronomia, mas sim, a gastronomia vai estar relacionada, com os lugares que a gente vai estar, um restaurante, num lugar, uma picada, no outro, enfim, a gente vai mostrando, pra vocês, esses elementos, culturais e gastronômicos, dentro disso, tá bom? Gente, brigadão, pra quem não conhece a gente, segue a gente, acompanha o nosso trabalho, vem, porque realmente, é outro nível, a gente se vê por aqui, tchau, tchau, vamos escapar junto.